A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro estamos começando mais um programa do Estudo das Obras de André Luiz. Atualmente estudamos o livro Os Mensageiros que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro novamente aqui estamos com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao nosso estudo da obra Os Mensageiros. No programa passado nós finalizamos o capítulo três e comentávamos sobre ainda as explicações, apresentação de Tobias a Aniceto. Apresentação não, né? Já tinha sido apresentado, né? Mas o Aniceto foi o novo encontro. Novo encontro, o novo encontro. Já para iniciar os trabalhos, né? E o Tobias estava explicando que são diversas turmas de aprendizado se encaminhando para as aulas, né? Ele faz a observação que são galerias vastíssimas de multidões de Espíritos estudando. Fizemos isso com a analogia da lei de trabalho e da lei de progresso que está no livro dos Espíritos. Colocamos a questão de número 780, letra B, é que os Espíritos respondem a Kardec que o progresso completo constitui o objetivo, quer dizer, o intelectual e moral, o objetivo de todos nós. Isso é uma lei, não tem como a gente fugir, é uma destinação nossa e cabe a nós o interesse em praticar essa lei, né? Então, os Espíritos aqui, no caso do André Luiz, estão sendo preparados para uma próxima encarnação e para isso a necessidade do estudo e do trabalho. E mais adiante, já com o reencontro com o Aniceto, o Aniceto apresenta o André Luiz e o Vicente, que também foi médico na Terra, como o André Luiz o foi. E em vista dessa afinidade profissional dos dois, fica mais fácil, o Aniceto trabalha assim, mais fácil dos dois estudarem juntos e caminharem juntos no aprendizado. Lembramos aqui que não é o fato dos dois terem sido médicos encarnados que vão atuar como médicos no plano espiritual, não é assim. No plano espiritual existe uma ordenação, uma hierarquia que é de intelecto moral. Então, caminha as duas juntas. No caso de André Luiz e de Vicente, pode ter sido intelecto, mas não moral. Por isso, a impossibilidade deles atuarem como as profissões que exerceram na Terra atuarem no plano espiritual. Mas, em vista dessas afinidades, o Aniceto trabalha assim, ele junta os dois no mesmo grupo, né? E aí mais adiante, finalizando o capítulo, o Aniceto pediu para esclarecer o novo candidato, com o André Luiz, os regulamentos do trabalho. E nós lembramos aqui dos regulamentos que tem na colônia, que lembramos até da instituição do homem novo. É, que o Aniceto já tinha dito para ele. Ele já tinha dito, né? Onde o trabalho, calar toda, eu vou reler aqui, foi no capítulo anterior, capítulo, não, foi no capítulo dois, do mesmo livro. O que que reza o regulamento da instituição do homem novo? Calar toda espécie de reclamação, eu fico às vezes falando e rindo, porque é uma coisa que, para nós, é muita novidade, né? E calar toda espécie de reclamação e ninguém exige expressão nominal nas obras úteis. Se você realizou alguma obra úteis, a expressão vai ser meu trabalho. Não, é de todos. E todos respondem por qualquer erro cometido. Então, até, né? Chega a ser cômico para nós ainda, tal a nossa, nosso egoísmo ainda e a nossa indisciplina. E a vaidade. E a nossa vaidade, né? É isso. Mas é isso, finalizamos assim, né? E dizendo a ele que todo mundo comparecesse após o meio-dia, né? Para execução. Então, vamos iniciar agora o capítulo quatro, o caso Vicente, porque é o ex-médico, juntamente com André Luiz, com os companheiros agora, né? E eles vão trabalhar junto. Mas uma coisa que nós vamos ver aqui, antes de iniciar o capítulo, é... Esses reencontros não são por acaso. Tudo na vida nossa, tudo na nossa vida, desencarnado ou encarnado, porque a vida é uma só, o corpo é fora dele, né? Você tem que raciocinar sempre nisso. Não existe a morte, a vida é uma só. Os reencontros não são... Os encontros são sempre reencontros, não são por acaso. Nós somos espíritos milenares, nós somos espíritos muito velhos, né? Recalcitrantes mesmos erros durante muitas e muitas existências. Então, não há encontros ao acaso. Tudo é pré-determinado, preparado pela sabedoria de Deus para o nosso melhor aproveitamento, seja um encontro simpático ou antipático. Tanto faz, é para o nosso aproveitamento. E nós vamos ver isso aqui, iniciando agora o caso Vicente, que vai ser o início dos médios, dos trabalhadores falidos, que é o exemplo para todos nós, né? E o primeiro deles vai ser o Vicente. Então, iniciando o capítulo 4. Impossível traduzir meu contentamento com a nova companhia. Ó, já está contente com a nova companhia. Vicente, semblante muito calmo, olhar inteligente, lúcido, irradiava carinho e bondade, sensatez e compreensão. E é uma tônica que a gente vê em toda a obra do André Luiz, esse carinho e essa gentileza que no mundo espiritual superior impera, não é? Então, o poder da gentileza é um poder que a gente não pode imaginar, não é? A gentileza já é um passo para que a gente se torne pessoas melhores, mais fraternas, mais compreensivas. Então, eu lembrei do caso do Chico, do Chico Xavier, né? Os biógrafos contavam para a gente e contam, né? Nos seus livros, que o Chico, uma vez, ele saindo de casa atrasado para o trabalho, uma senhora a quem ele havia dado uma receita mediúnica de um remédio homeopático, parou ele, seu Chico, seu Chico, eu estou com dúvida aqui do remédio. E aí o Chico estava atrasado, mas segundo ele, ele coloca, né, logo, ele numa posição errada e colocando o Emmanuel chamando a atenção dele. Eu não sei se isso verdadeiramente ocorreu, ou ele, isso é didático, para ele se colocar. É a opinião nossa, tá, gente? É, opinião nossa. É, às vezes a gente fica pensando e meditando que tudo que ele fazia de errado, talvez não tivesse feito, ele apenas se coloca para que, para poder passar um ensinamento para a gente, né? Então, ele se coloca no lugar do errado. Isso é realmente como o Marco falou, é a nossa opinião. E aí, essa senhora, ele diz assim, ah, eu estou atrasado, agora eu não posso. E ele sai, não é? Nisso o Emmanuel aparece para ele, né, e na tela mental e fala para ele, meu filho, por que que você não deu uma paradinha para dar uma atenção? Você já está meio que atrasado mesmo, né? Dá uma, seja gentil, não é? Vá lá e fale um pouquinho com ela. E aí ele volta, não é? E fala com ela e explica para ela como é que ela tinha que tomar o remédio homeopático, porque era essa a dúvida dele. E ele sai. Quando ele sai, né, se despede para voltar o caminho do trabalho, o Emmanuel aparece para ele novamente na tela mental e fala para ele, meu filho, olha para trás. Porque a senhora, depois dela ter recebido, né, essa ajuda, essa gentileza, ela fala, seu Chico, vai com Deus. E quando ele olha para trás, ele vê que da boca dela, né, junto com as palavras, saíam bolhas de luz, não é? É, saía uma vibração, uma energia, que há, porque bateu no peito dele e ajudou, porque eu esqueci de dizer, naquele dia ele estava com as dores da angina. Então, então, o poder da gentileza. Se ele, não é, imagina, às vezes a gente brinca, se a mulher, né, essa senhora, tivesse, ah, vai com o diabo, o diabo que te carregue. Imagine a energia que nos sairia da boca dessa senhora, não é? Então, a gente, a gentileza não ocupa lugar, não é? Como dizem, um ditado que se diz, então a gentileza é um primeiro passo. E mesmo que a gente não receba gentileza de volta, isso não importa. O que importa é que a gente, aos poucos, vá se tornando uma pessoa gentil. A gente vê isso o tempo todo, a gente viu em nosso lar, todo encontro, era com abraço, era com gentilezas, com carinho. Aqui, olha só, o Vicente recebe ele com carinho, o Aniceto. Então, a gente vai ver isso o tempo todo. E então, que a gente procure assimilar esses bons exemplos que o André Luiz traz pra gente na obra dele, em toda a obra dele, não é? E aí, eu lendo isso, me lembrei desse caso do Chico. Olha, aquele momento de ter parado, né, ter sido gentil, atencioso, ele recebeu dela tanta energia boa, que aliviou a dor que ele estava sentindo. Olha, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo nove, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, Allan Kardec coloca uma mensagem do Espírito Lázaro, no item seis, a afabilidade e a doçura. Ele fala assim, é, a benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e doçura, que eles são as formas de manifestar-se. Então, a gente veio aqui fazendo um raciocínio juntamente com o que Jesus fala, que, é, quando o doutor da lei, ele responde no diálogo com o doutor da lei, o que é preciso para ter a salvação, amar a Deus, é, isso já estava escrito na Torá, e aí ele responde, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Então, quando ele diz aqui, o Espírito coloca aqui na mensagem, fruto do amor ao próximo, quer dizer, o amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a mim mesmo. Então, eu tenho que me amar, para amar o próximo e amar a Deus. Quem não ama o próximo, que não, que vê, como é que vai amar a Deus que não vê, não é? É o raciocínio lógico. Então, no momento que eu consigo exercitar isso, porque, pelo amor de Deus, nós não fazemos isso ainda. Eu, Tereza, aqui, pelo menos não, mas a gente tem que treinar. Ela está falando da gentileza, eles estão dizendo aqui, irradiar carinho e bondade. Para irradiar isso, você tem que ter isso por dentro, não é? Então, o fruto do amor ao próximo desse treinamento, traz para nós uma benevolência para com semelhança. O que que é isso? Benevolência com o erro dos outros, que é exatamente o que nós vamos ver aqui, no caso Vicente e André Luiz. Um vai falar o erro, o outro vai falar, vai ser até engraçado, assim, interessante, mas mais adiante, que um vai falar, ah, eu errei nisso, ah, mas eu errei também, ah, mas eu errei mais que você. É o confessionário público aqui, que eles vão dizer, né? É uma terapia, né? Que estão dizendo. Então, essa questão de irradiar carinho e bondade é um exercício que a gente tem que fazer. Temos que aprender a gostar disso, de ser uma pessoa mansa, porque a gente gosta de receber isso, a gente não gosta de receber mansitude, mansidão, né? Mansuetude. Desculpa, mansuetude, português é complicado. Mansuetude, gostamos? Gostamos, se nós gostamos de receber, temos que exercitar de fornecer também, não é? Então, continuando. Terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo do capítulo quatro. Disse-me de sua alegria por haver encontrado um companheiro médico. Alojou-me convenientemente junto dele, demonstrando extrema generosidade fraternal. Então, senta aqui do meu lado, André Luiz, vamos conversar. De novo a generosidade, né? Generosidade. Ele enfatiza bem isso. E eu acho que ele também enfatiza muito isso, porque ele não foi, ele era, ele era um profissional dito por ele mesmo, né? Irracível. Quando, dito por ele mesmo, não. O Henrique de Luna é que diz pra ele que o temperamento dele muito prejudicou a saúde dele, agravou o câncer. Então, ele tá, ele tá, isso espanta demais, porque ele não tinha esse comportamento com ninguém. ele devia ser aquele tipo de pessoa que come barbante, porque vive com a cara amarrada. Lembrando que o André Luiz foi... Isso é meu irmão que fica brincando. Desencarnou como suicida indireto. É, então, ele era um temperamento dificílimo. Então, ele coloca, acho eu, né? O tempo todo ele dá ênfase a isso, porque ele tá gostando tanto de ser acarinhado, de ser recebido gentilmente por todas as pessoas, que ele, como não tava acostumado, se ele não dava, não recebia. Era muito mais difícil, né? De, você não dá, é da lei. Você recebe o que você dá. Então, ele não dava e não recebia. Agora, ele tá vendo, né? Ele tá, ele tá na posição do necessitado, porque é muito fácil quando a gente tá por cima da carne seca, como dizia meu pai. O problema é quando a gente tá por baixo. E lá, ele é um paciente. Ele é o doente. Então, ele deve tá raciocinando, meu Deus, eu nunca, não é? Nunca tratei com gente, com, né? Com gentileza os meus pacientes, né? Ele mesmo fala que ele atendeu alguns pacientes pra se ver livre deles. Algum paciente, ele atendeu de graça, só pra se ver livre, porque era a secretária que pedia, ficavam importunando, né? Bom, enfim, é isso. Continuando. Era o primeiro colega de profissão, igualmente recém-chegado das esferas da crosta, de quem me aproximava de modo direto. Trocamos ideias largamente sobre as surpresas que nos defrontavam. Comentamos as dificuldades oriundas da ilusão terrestre, a miopia da pequena ciência, os problemas profundos e sedutores da medicina espiritual. Aqui a gente já vê uma transformação já nesses dois médicos. Eu não sei quem era o Vicente, a gente já, já falamos a nossa opinião sobre quem é André, quem foi André Luiz realmente, doutor Carlos Chagas, um grande cientista, um grande médico no sentido da ciência, inteligentíssimo. Mas a opinião é nossa. Mas a opinião é nossa de muita gente no movimento espírita, mas tudo bem. Respeita quem não acredita. Tá tudo bem. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, eles falam aqui, ó, comentamos a miopia da pequena ciência, os problemas profundos e sedutores da medicina espiritual. Coisas que talvez ele nunca se interessou quanto estava encarnado, eles dois, na medicina espiritual, que é o futuro. É a medicina holística, né? Que a gente chama, né? O futuro é olhar o paciente como um todo. Hoje, isso, esse livro aqui é da década de 40, psicografado, então essas ideias não tinham muito ainda, mas eles no plano espiritual, eles já estão começando a perceber isso aí. A sedução da medicina espiritual, a miopia que tinha nisso. O que é miopia? Quando você não consegue enxergar a coisa direito, né? Isso que ele tá dizendo. Então, já é uma evolução de ideias dele, entendeu? É o aproveitamento, isso aqui denota, nas entrelinhas pra nós, o aproveitamento dele já no plano espiritual, já na continuidade da vida. Não ficar estagnado, não ficar se lamentando, que foi a grande prova que o André Luiz passou quando voltou e viu a esposa casada de novo. Se ele, naquele momento que viu e pegou ele no dia que o marido, o segundo marido tava doente ainda, piorou. Se ele fica ali querendo obsediar o Ernesto, pronto, a evolução dele ia parar ali, a evolução de mudança de ideias dele ia parar ali, ele se estagnar, prejuízo pra quem? Pra ele, ia voltar pro umbral dele, mas ele conseguiu sobressair. Então, focar, depois ele, a Narcisa, né, coloca pra ele que ele é uma taça vazia, a induminosa, mas vazia, né, de sentimento. Então, ele tá dizendo aqui, já mostrando pra nós, a evolução da ideia, coisa que ele não pensava nisso, né? E já na Terra, atualmente, né, como o Marco colocou, nós já estamos, né, no 2024, já existem médicos, profissionais ligados à saúde, né, nutricionistas, médicos, enfermeiros, que já estão olhando o paciente, não só como um número, ou como o portador de tal ou qual doença, mas entendendo que ali tem uma alma, e que muitos, né, estudiosos já estão comprovando que as emoções que nós sentimos contribuem pra agravar, não é, as nossas doenças físicas, e muitas emoções são a causa de algumas doenças, já existem estudos americanos mostrando que aquela mulher muito ciumenta, ela é muito propensa, não é, não tô falando do ciúme normal, né, que ao nosso nível evolutivo a gente tem, tô falando daquele ciúme doentio, né, que a pessoa tá totalmente desequilibrada, que esse tipo de mulher ou de homem, eles vão, podem desenvolver mais facilmente as mulheres um câncer de útero, de ovário, os homens um câncer de testículo, de próstata, nessa área, né, então, é, o próprio André Luiz, né, como a gente acabou de dizer, ele recebeu o diagnóstico lá no livro nosso, lá, do médico Henrique de Luna, e o Clarencio também, junto, dizendo pra ele o seguinte, o teu temperamento agravou o teu câncer, você poderia ter tido uma vida, né, no corpo dilatada, e você, com seu temperamento, né, que o moço, é, a gentileza do André Luiz passou longe, ao que parece. É, coincidentemente, o acaso não existe, ontem eu tava lendo na internet, uma matéria sobre um médico da, em São Paulo, pela USP, Universidade de São Paulo, ele fez uma tese de mestrado, isso, ele defendeu uma tese de mestrado, sobre pacientes, que é, evolução de pacientes respondendo a medicação, pacientes que oravam. Então, de acordo com os pacientes que faziam as orações, dependente da religião, tá, gente, independente da religião, fazia as orações, é, ele fez, ele fez um estudo sobre isso, estatisticamente, e viu que aqueles que oravam respondiam melhor a medicação, as medicações, não tá dizendo que ficou curado, não é isso, mas respondiam melhor as medicações, e aí ele, ele, ele fez uma analogia disso com a, com a alta da imunidade, né, a melhora, a melhora, desculpa, na alta não, foi errado, a melhora da imunidade do paciente. Então, é o que o André Luiz tá colocando aqui, olha, a miopia, a ilusão, dificuldades da ilusão terrestre, porque o médico que olha o corpo, ele tá iludido, não é só o corpo que funciona. A bateria de exames que hoje nós temos, num médico, num profissional que pede, ele não vai olhar só as suas células, ele vai conversar com você, vai ver como é que você está, como a Tereza falou, na questão do ciúme, tem outras estatísticas, é só a gente procurar, isso é comprovado hoje pela ciência. É o progresso intelectual que é a ciência, desenvolvendo o quê? O moral, porque a questão do ciúme é a questão moral. No caso que a Tereza deu o exemplo, e no que eu tô falando, na tese de mestrado dele, eu esqueci o nome dele. Ele, ele comprovou isso na estatística, não é? Pode ser, claro, deve ter, deve ter muita gente que foi contra, aquelas coisas materialíssimas, tudo bem, né? Cada um tem o direito, mas é uma tese comprovada. Eu, eu, ontem, lá na nossa casa religiosa, eu conversei com uma senhora, ela tem 86 anos, ela foi enfermeira, uma das primeiras enfermeiras aqui do Rio de Janeiro, é, e ela é, ela é de cor preta, e ela teve muita dificuldade, mas ela ontem me narrou chorando o contato dela com doutor Ivo Pitangui, pra quem não conhece, um cirurgião plástico brasileiro, né? E que trabalhava no Rio de Janeiro, na Santa Casa de Misericórdia. Ela me falou coisas dele, o carinho que ele tinha pelas pessoas, ele era caridoso, quem não podia pagar, ele, ele não cobrava. Ele colou, ele peitou a classe dele de cirurgiões pra botar mulheres trabalhando na cirurgia plástica, porque não. Isso também soube, através de outra pessoa. Isso, desculpe. Outra coisa, quando houve aquele incêndio no circo em Niterói, em 800, em 1961, ele levou toda a equipe com ele pra ajudar de graça. Esse, quando chegar no mundo espiritual, é médio. Já chegou, né? Já chegou, porque ele desencarnou, é verdade. Então, esse, onde tava pensando, e onde ela conversando, ela narrando, chorando, porque ela, ela, ela indicou um amigo, porque ela trabalhou com ele, ela indicou um amigo que era muito carente pra fazer uma cirurgia do filho, ele, na hora, não cobrou nada, não ser, é, a pessoa teve que comprar o medicamento, talvez, mas ele fez tudo de graça, sem nenhuma contrariedade, ela, ela chorando, falando do amor que ele tinha pelas pessoas, que o André Luiz, ao que parece, não tinha, né? Não desenvolveu, infelizmente, né? Então, estamos, é, isso é um exemplo muito bom que a Tereza deu, de um, alguém que, de renome, né? Internacional, inclusive, não só pela, assim, pela bondade, que poucos conhecem, porque, infelizmente, a mídia vive dos problemas, mas por todo o resto. Estamos terminando mais um programa, agradecendo a todos pela atenção, pelo carinho, fiquem com Deus. Muita paz de Jesus a todos, lembrando que hoje nós estudamos o capítulo quatro, o caso Vicente, do livro Os Mensageiros. Você ouviu, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.